O prefeito Marcelo Belinati afirmou que a tragédia de ontem não se enquadra no reequilíbrio do contrato entre o município e a Grande Londrina e que neste momento não se cogita aumento de tarifa em razão do incêndio e também dos prejuízos que a empresa teve. O prefeito e o presidente da CMTU, Marcelo Cortes, estiveram ontem na garagem da Grande Londrina logo após o incêndio e, de acordo com as assessorias, passaram boa parte da madrugada em reuniões. Marcelo Belinati lamentou o incêndio que destruiu 56 ônibus da Grande Londrina. Foi questionado sobre um eventual aumento da tarifa para o usuário por conta do prejuízo que a empresa ainda contabiliza e que pode passar de 8 milhões de reais. Belinati foi cauteloso na resposta, mas descartou o reajuste. Como que funciona o transporte coletivo no Brasil todo? O transporte coletivo no Brasil inteiro, a tarifa custeia o serviço. Então, veja, tudo aquilo que você acrescenta ao serviço, isso é alocado na tarifa. Nesse caso específico, eu entendo que não é o caso. Enfim, é uma tragédia que aconteceu, que todos estão sujeitos. Existia, sim, uma programação de renovação da frota por ônibus mais novos, até que estava um tanto quanto congelado em relação à pandemia. Mas eu creio que esse ponto não se enquadra para que haja um reequilíbrio da tarifa. Sobre um suposto socorro do município diante do desequilíbrio financeiro da empresa, o prefeito lembrou a pandemia, que houve uma queda de 20% no número de passageiros. Mas repetiu. Eu creio que não enquadra. Eu creio que não enquadra. Uma coisa é você ter o contrato que prevê novos ônibus. Uma tragédia como essa, na minha opinião, juridicamente, não se enquadra em relação ao reequilíbrio do contrato. Porque, veja, isso pode acontecer. É uma infelicidade. É uma infelicidade, enfim, é aquilo que eu falei. É uma tragédia, mas eu creio que juridicamente não se enquadra nesse quesito específico de reequilíbrio do contrato. A CMTU só se pronunciou por meio de nota. A companhia se solidarizou com a TCGL pelo incêndio e garantiu que trabalha em conjunto para minimizar os erros no atendimento à população. O serviço está sendo readequado para não faltar em ônibus. Bom, interpretações jurídicas variadas sobre cláusulas contratuais relacionadas a equilíbrio e desequilíbrio econômico-financeiro. Mas só quando nós tivermos a investigação concluída que vai dar para dar um veredito a respeito.